E aí, galera! Nightwolf é aí mais uma vez com vocês e voltamos aqui com a continuação de Pathfinder. Saudações, eu sou o Healor, o capitão de risco da sociedade Pathfinder. Mandev, no entanto, a sociedade está correndo quase nenhuma operação por aqui. Além de mim, quase não há Pathfinders aqui. Na verdade, eu só estou preso aqui por causa de uma velha... De um velho feudo com um adorador de demônio conhecido como Spinerz do Pesadelo. Eu tive que trabalhar sozinho, sem o apoio da sociedade. Mas eu fiz muitos conhecidos entre os mercenários locais, combatentes ousados. Se você precisar de bons lutadores, por uma causa honesta, fale comigo. Conte-me sobre seu confronto com Spinerz do Pesadelo. Um famoso cruzado, Baron Fauron. Logo nos concentramos em um hospital pequeno para os ricos, onde Fauron estava sendo tratado pouco antes de sua morte. Acontece que uma gangue de cultistas de Baphomet, chamando-se do labirinto da mente, havia chegado a uma posição no hospital. Chegado no hospital, né? Acordou em sua mente. Em servos. Aí, ó. Tipo assim, eles são controlados, né? Tá. Ó. Ele lutou pela sua liberdade, até que a tensão quebrou seu coração. City of Vipers. Seu esconderijo, é isso? Era um berço de pecado e sujeira. Hum. Nós queimamos o lugar no chão e abatemos todos que pudemos. Eles sequestraram minha filha, Lori. Tá. Alguns meses depois, confirmei que ela era líder do labirinto, da mente. Minha caçada tinha começado. Eu ficaria... Como que é? Nossa, mano. Aí ferrou. Tá. Então, assim, a gente pode pagar e criar outro personagem. Esse é o grande diferencial do sistema do jogo. Mano, isso aqui é muito bom. Então, assim, necessariamente, você não precisa pegar os companheiros que o jogo te dá e jogar somente com eles. Você pode criar outro personagem do zero. Tá. Pera aí. Bom treinamento. Como que é? Ah, tá. A gente pode resetar também o personagem, ó. E o pá de novo. Tá aí. A cela está aqui. Olá. Durante a marcha através da masmorra, nunca tivemos a chance de trocar uma saudação adequada. É hora de apertar sua mão. Claro, pergunte qualquer coisa e eu responderei honestamente. Conte-me sobre você, de onde você é. Eu fui aceita e comecei meu treinamento há 14 anos atrás. E eu pertenço às suas fileiras. Mais do que a qualquer outro lugar. Você veio a Mendev por um longo caminho, não é? Um muito longo. Infelizmente, tenho apenas três contos de qualquer interesse. Eu gostaria de guardá-los para a nossa próxima reunião. Encontro, sei lá, conversa. Caso contrário, eu ganhei... Como que é? Você não pode me tentar com uma história sobre chupa-cabra e depois não seguir em frente. São feras mágicas, rápidas e perigosas. Elas podem bem. Parece que alguém me enganou para começar o conto. Eu acho que agora vou ter que contar toda a história. Imagine uma pequena cidade em... Kiadra. E para baixo da masmorra há dois assassinos esperando para serem executados. A forca já é construída para eles. A corda foi comprada. De repente, um paladino aparece... Peraí. E a morte provável. Não diria? Eu e meu amigo... Junto com um pequeno companheiro de Red Falk. Que pediu nossa ajuda. Chegamos à vila de Red Falk. E vimos seus corpos por aí. Por lá, né? Todos drenados e secos. É tipo um vampiro, então, né? O chupa-cabra. Que viaja, né, cara? Tudo bem. Hum. Atacar até a noite? Certo. Não vampiros, mas chupa-cabras. Tá, e aí? Alguém morreu? E quando pensávamos que era o fim... O nosso amigo Red Falk ferido... E para baixo... Ó, um deles mordeu a Kira. Então, quando toda a esperança foi perdida... O outro rapaz da forca, de repente, veio correndo. Ele mata a besta atacando o Kira. Bem... Esse foi um momento antes. E um momento depois, nós tivemos de volta o controle. Os chupa-cabras caíram mortos, um por um. Ó, o Red Falk se reuniu com sua família... Que estavam se escondendo no porão. Ah, ele morreu. Morreu. Aqui, ó. O menino que ajudou morreu. Certo. Essa é uma boa história. Ele poderia ter morrido em desgraça na forca. Mas, em vez disso, morreu como um herói. É. Se não fosse por essa misericórdia... Milos. Esse era o nome dele. Estaria pendurado... É... De um laço. E eu, Kira e todo o Red Falk estaria morto. E todo o Red Falk da aldeia estaria morto. É isso, né? É, eu vou ter que penar, galera. Pra tentar entender, mano. Porque como está traduzido ainda e não está totalmente revisado... Vai demorar pra caramba. Tem muita falha de... De texto, né? Tem muito erro. Então vai ter muito corte durante a leitura, tá, galera? Isso é inevitável. Isso é o que realmente queria dizer. Os Chupacabras eram apenas um bom ponto de partida. Como você se tornou um paladino? Ah, não vou perguntar isso por enquanto, não. Tá. Irabet disse que seu amigo, Diana Aldori, está faltando. Você sabe onde deveríamos procurar por ela? Irabet está preocupada com seus lutadores. Bebendo juntos, celebração inesquecível juntos também. Mas nos separamos na multidão. Olhar na praça. Tá, tudo bem. Diana é uma boa guerreira. Mesmo que ela seja verde. Tá. Peraí, é isso mesmo? Ué. Ué. Tá. Opa. É o caos completo. Tal é a sorte. Estamos aqui para lidar com isso, certo? Mas eu prefiro enfrentar meus problemas com um sorriso e um pouco de bom senso. O sofrimento é uma arma que eles usarão contra você. Ok, caótico. Se quisermos ganhar, não podemos estar lamentando de noite. Além disso, a alegria cura a alma. Ó. Ordeiro. Há sabedoria nas tradições de luto. E não se deve rejeitá-las. Quanto mais se a alegria inadequada poderia ofender outros enlutados. Sim. Os entes queridos de muitas pessoas parecem pereceram em quenabres. Pode ser isso aqui? Você pode estar certa. Eu deveria me manter para verificar mais. Melhor disciplina, mais autocontrole. Qualidades adequadas para um paladino. Está lutando contra demônios. É tudo o que você sempre quis? Ou você está procurando algo mais? Um herói. World Wond. Um deserto assombrado de demônios que fica no norte dos alcances da Vistão Central. É o melhor lugar para um paladino que deseja defender os fracos e servir o bem. Tá. Eu não quero soar como se eu estivesse criticando meus irmãos nos braços. Mas o relógio da águia e as outras ordens estão focados em apenas um objetivo. A guerra contra o mundo. É por isso que às vezes eles podem ignorar as coisas menores. Eu sempre gostava de ser um cavaleiro errante. Porque a qualquer momento que eu poderia me levantar e ir ajudar um pobre Red Falk cuja família havia sido sequestrada. Ou uma velha cujo cachorro favorito tinha desaparecido. Então, aqui está a minha resposta. Eu não tenho um grande, importante e objetivo. Mas ficarei feliz em ajudar aqueles que precisam. Um pouco aqui e ali. Não. Tá. Por enquanto, com ela é isso, galera. E vou fazer que nem o Kingmaker. Conforme o tempo, a gente vai conversando com todo mundo, tá? Para não ficar cansativo também, né? Qualquer sucesso. Como é a cidade? Como que é? Qual é nosso objetivo principal? Você ouviu que... Ah, de novo. Isso aqui a gente já perguntou, né? Olha lá. A barreira, né? Eles querem quebrar as barreiras em volta do mundo. Ok. Isso aqui a gente sabe. Isso seria um desastre ainda pior que a expansão do mundo antes da segunda cruzada. Isso aqui a gente viu. Ela já falou. Roupeiros? Tesouros? Roupeiros, galera? A cadeia de guarda-roupa. Pode ser isso aqui. De onde você é? Eu nasci em Kenabres. Eu cresci em uma fazenda fora dela. Mas meu caminho de volta para casa estava no final de uma estrada longa e sinuosa. Levei anos viajando entre terras estrangeiras. Antes de chegar onde eu sempre pertencia. Tá. Conte-me sobre a Nivea. Nós nos encontramos em Timon. Como eu estava vagando sem rumo de uma provação para outra. Nós voltamos para Kenabres juntas. Para expor os templários do labirinto de Marfim. Dia a rainha Mikavali. Nossa, aqui está muito ruim. O primeiro foi o dia do nosso casamento. Tá. Mas a Nivea não era apenas minha amada. Ela é minha aliada mais firme. Legal, hein, mano? A história dela. Obrigado por salvar ela. Ok. Sim. Tá. Com ela, por enquanto, é isso, pessoal. É... Depois a gente vai pegar a história de Lem. Mas quem tem aqui? Camélia. E a dele. Certo? Quem que é esse aqui? Você é um dos cruzados. Obrigado por defender aqueles... De nós cujo talento está fora do campo de batalha. Servo de Erástil. Então você é um irmão na fé. Você não escolheu a melhor hora para vir aqui. O que está fazendo aqui? O que está fazendo aqui? Hum. Muito além do meu poder de curar. Eu poderia usar a ajuda de um clérigo? Peraí. Tá. Ele não pode usar agora. Ó, uma vez mantidos, Kenabrys, eu vou estar lá. Você deveria vir e me visitar há algum tempo. Você encontrará algum... O padre marca Frio Creek no seu mapa. Ok. Opa. Eu sou a neblina no outono. Você precisa de ajuda? Não se preocupe com meu nome. Um curador local está me atendendo. Além disso, venho de um povo resistente. Meu corpo vai suportar as feridas e o veneno entregue através deles. Como que é? Tá. Quem é você? Kionin. Terra natal... Certo. Raça élfica em Golorium. Quem que veio de Kionin mesmo no Kingmaker? É verdade, né? Será que era... Como que ela chamava? Nossa, mano. Até esqueci o nome dos personagens de lá. Hum. Quem te feriu? Demônio. Eu sou a Orfélia. Você pode confiar em mim. Peraí. Sim. Pedreira. Eu estava caçando um fugitivo. Com o nome de... Kailessa. Hum. Olha, ele feriu ela. Sinto muito pelo seu infortúnio. Espero que as coisas se divisem da próxima vez. Divisem. Bem. Tem palavras que, assim, às vezes, não é bug de tradução. É que não está no meu dicionário. Tá ligado? Tem isso também, né? Não há necessidade de pena. Tá. Eu gostaria de ajudá-lo em sua caçada. Peraí. Eu agradeço, mas esta é minha missão. Se você conhecer Kailessa, tome cautela. Caramba. Ela é mais monstro que elfo. Conhecimento local. Eu não vou conseguir. Porque, ó. A dificuldade é 26. E eu só tenho mais 5. Então, mesmo se eu tirar 20, vai dar 25. Né? Ó. Encontrar e matar Kailessa. Aí. Não. Só isso. Fechou. Pegamos mais uma missão aqui. Muita coisa, né, mano? Porão. Bem, eu não... Ai, meu Deus. O que que é isso? Tem alguém... Entregue... Quem que é esse? Eita, que muito louco. É um Tifling. Pra quem não sabe, galera. É um Tifling. Se eu não me engano, tá? É um cruzamento de um humano com um demônio, tá? Ah, personagem, ó. Pra gente. É isso mesmo. Wolgif. Tá. Quem é você? É, está preso, né? O que você quer de mim? É um ladino? Opa, mano. Aí sim, hein. Eu não posso te ajudar enquanto você está acorrentado aqui. Como posso te libertar? Tá, a gente fala. Eu sabia que eu could count on you. Eu sabia que no momento que eu leio eyes on you. Tá. Eu vou me dar um personagem pra gente pegar. E eu vou te dizer. E não se preocupe. Peraí. 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 Tem nada de interessante por enquanto. É, nem pega. Vamos embora? Peraí. Tem alguma coisa aqui. Ué. Olha. Olha, eu saí lá fora? Porão? Taverna. Ficou muito ruim, ó. Os nomes assim, tá vendo? Ficou meio bagunçado. O que que é isso aqui? Foi santificado. Pode proteger a área ao redor da corrupção. Do abismo. Kenabra está. Guarda. A taverna. É, vamos dar uma volta então, né galera? Eu acho que por aqui... É, vamos lá. Ah, deixa eu paus personagem, é claro. Espreitador Férico. No nível 3, o defensor do mundo verdadeiro. Ganha mais um de moral. Em bônus de ataque. De dano contra a criatura Férica. Então é o começo da nossa vantagem contra Férico. Aqui eu quero. Conhecimento nature e percepção. E pode ser também... Conhecimento local. Tá? Mais um talento. Nível 3. Foco em arma. Não. Foco em magia. Não. Tiro a queima-roupa. Aí a gente pode pegar depois. É o tiro preciso. Pera aí. Só deixa eu ver aqui. Tiro preciso. Você pode atirar ou jogar armas variadas em um adversário. Envolvido em corpo a corpo. Sem tomar o padrão menos 4. Só que assim. Quando eu pego isso aqui. Eu sinto que eu tô perdendo alguma coisa. Tiro a queima-roupa. Ai, galera. Complicado. Arremessar qualquer coisa. Não. Ataque piranha. Não. Não. Conjurar com aliado. Não. Enganador esquiva. Não. Golpe desarmado. Iniciativa aprimorada. Lutas às cegas. Magia penetrante. É interessante. Mas para o nosso personagem druida não é interessante. Manobra coordenada. É bom. Metal mágica. Não. Pode passar. Não também. Isso aqui é em grupo. Quando está adjacente. Escudo a gente já tem. Ah, não. Escudo de corpo. Prontidão. Não. Não. Sorrateiro. Não. Tolerância. É. Tá. Então vamos pegar. Tiro a queima roupa. Por enquanto. Tá galera. Eu acho que vai ser o mais eficiente. Tá. E novas magias aqui. Completar. Baldar. Nível 3. Atletismo e mobilidade. Passar. É. Mais um. Talento. Foco em arma. Claro que não. Chifres. Garras. O dele é o que galera? O dele. O dele. É. Eu não lembro. O ataque dele é com o que? É chifres. Tá. Então. Eu posso sim pegar. O foco. Em arma. Para ele. Arma natural. Ah. Cuidado com armas. Não. Claro. Ataque poderoso. É interessante. É interessante. Mas acho que eu prefiro. A chance de acerto. Grande fort field. É bom. Né. Lutas às cegas. É excelente. Mobilidade em combate. Contra ataque de oportunidade. Não sei se. Para ele. É eficiente. Eu vou pegar. Foco em arma. Tá. Chifre. Né. Aí depois. A gente pode pegar. Ó. Isso aqui. Tá. Eu acho que é interessante. Como ele fica na linha de frente. Tá aí. Opa já também o pessoal. Né. Já aproveita. Monges em arte. O que? Claro. Eu não quero nada automático. Cara. Pera aí galera. Volta. Quantos pontos são? O arcano não tem como. Tem que ser o local. Local ninguém tem. Por enquanto. E percepção. Talento. Desviar objeto. É o que marcou? Você deve ter pelo menos. Uma mão livre. Segurando nada. Para usar. Esse talento. Uma vez por rodada. Quando você normalmente. Seria atingido com o ataque. De uma arma variada. Você pode desviar. Para que você não tome o dano. Você deve estar ciente. Que o ataque não. É flat flooded. Tentativa de desviar. Um ataque variado. Não conta como uma ação. Isso é muito foda. Mano. Isso aqui é muito bom. Até que é interessante. Você deixar automático. Só para ver. O que o jogo. Como que fala? Te indica. Não é? Isso aqui é muito forte. Muito forte. Combate montado. Não. Como ele é Zen Archer. Eu acho que isso aqui também é interessante. Mas primeiro eu vou pegar isso aqui. Isso aqui é muito forte. Né? Vamos lá. É o que? O que? Mestre em tiro a queima roupa. Arco longo. Pode ser. Então é isso? Bem, aqui para ela. Trapassa. Claro. E a gente pode pegar para ela. Persuadir. Não. Usar instrumento mágico. Só que não é foco, né? Então pega aqui. Persuadir. Talento, galera. Talento. Ela é um xamã, né? Foco em arma. Eu acho que não é eficiente para ela. Conjurador. Aliado. Isso aqui é interessante. Espírito élfico. Não. Foco elemental. Foco em armadura. Escudo. Não. Imunidade melhorada. Magia penetrada. A gente vai receber um bônus de mais dois na DC. Magia de combate. Em concentração, né? Não. Acho que aqui. Ai, galera. Não sei se... Para o xamã é tão eficiente isso aqui, cara. Ai. Pode ser. Eu acho que pode ser. Foca em arma. Não. Também não. Novas magias. Ok. Padrão, né? E o nosso paladino. Vamos... Ué. Automático também? Conhecimento local pode ser e persuadir também. Excelente. Excelente. Peraí. Aqui é o quê? Mobilidade. Peraí. Por causa da armadura. Não adianta focar aqui, cara. Isso aqui é desperdício, né? Já está menos. Não é, galera? Então coloca aí, ó. Conhecimento arcano, mano. Vamos focar ela. Já que ela tem aqui, ó. A gente tira daqui e coloca aqui. Não é? Foco em armadura pesada. A gente vai ganhar mais um de CA. Bônus. É bom. É. É bom. Mas eu prefiro pegar outra coisa. Sempre que você e um aliado, o golpe é preciso. Só que aí outro aliado teria que pegar. Talento cooperativo, né? Lutas às cegas. Pronto. Isso aqui é muito bom porque, assim, se a gente atacar um inimigo oculto e a gente errar, a gente vai rolar o dado de novo pra ver se acerta. E se eu não me engano, com bônus. Não é? Mais dois ali, ó. É que tá muito ruim a tradução. Porque, assim, se eu estiver errado, eu posso resetar o personagem. Tá? Isso que é bom. Né? É... Aqui é o quê? Tá. Da classe paladino. Sempre que o paladino usar as mãos para curar dano ao alvo, o alvo não estará mais doente. Ou abalado. Ou fadigado. Esse aqui, com certeza. É o melhor. Então, com a cura do paladino, automaticamente, a gente vai tirar a condição fadigado. Tá aí. É, galera. É demorado, hein, mano? O jogo é demorado. Vamos lá. É... Pera aí. Eu tenho que sair daqui? Será? Tem um baú ali. É. Parece que sim. Salva. Olha, mapa global, cara. Olha como que é. Mano, está muito mais foda que o outro. Porque assim, ó. A gente está aqui no mapa da cidade de Kenabres. Olha isso. E ainda tem o mapa mundi. Fora daqui. Mano, sensacional. Sério. Que foda, hein? Para a gente vir aqui, ó. Tem que passar por aqui. Isso aqui seria, esse risquinho aqui, a fenda, né? Que abriu. Ó. Ó. Arrebentou a cidade, hein? Não só a cidade. Fora da cidade também, ó. Ó. Vai lá para fora. Essa passagem está bloqueada. A gente tem que vir até aqui. Não. Na verdade, isso aqui é a missão secundária, né? A missão principal é... É aqui. Então vamos. Uma hora. Mesmo esquema. Tá. Cavalo caído. A carcaça sangrenta de um forte corcel, com uma perna quebrada. É coberta de armadura mutilado. Vamos lá. Menos de uma hora. Reagentes nesse local. Queijo, manteiga, quarteso, arco-íris, garrafa afiada. Sim. E aí, peguei? Então, continua. Para cá. Encontro aleatório. Legal. Mesma coisa. Tá aí. Duas aranhas. Aqui vai ser easy, né? Aff. Aff, 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 aff. Acerto crítico. E eu fiquei com... Ah, não pegou? O veneno? Nível 3. Então... Pode soltar. Você vem para cá. O jogo está maravilhoso, galera. Tipo assim, conta aí. Daqui mais ou menos uns... Seis meses, eu acho que ele vai estar bem polido. Bem completo. Né? Conhecimento arcano, ninguém tem. Passou? Passou. Que sorte, hein? Caramba. Be careful. Everyone. You've crossed the wrong mongrel. Attack. Attack. Esse aqui lhe dá 4 ataques por turno, não é? Olha lá, ó. Tem que esperar ele terminar. Para virar o turno. Legal, mano. Legal. Peraí. Atletismo. Construir uma ponte fora. Ah, é? Assim? Legal. Peraí, deixa eu vir para cá, né? Nível 1. Easy, né? Aqui. Ai, galera. Esqueci de fazer uma coisa, hein? Só mata aí. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. 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 Que cagada, velho. Tem mais? Tem mais? Eita, mano. Aqui tá cheio. Boa. Junta aqui. É... Knight. Cura. Cura. Tirou 2, mano. Não tira 2, não, velho. Aê, tirou 5. Tá bom. É... Vamos dar uma olhada no Spellbuck. No Grimório, né? Ué, Knight. Ah, tá. Nível 1. Não foi a tomada. Eu vou tirar o Entangle. Eu vou tirar o Enredar, porque... Eu sei que eu não vou usar. Velocidade, né? Eu vou colocar aqui. Até que essa magia aqui, Exaustão é forte. Remover Enjoo, não. Presa Mágica. Passo Aprumado. Curar Ferimento. Nível 2. A gente pode colocar Aspecto Animal. Metamorfose. Você ganha algumas qualidades benéficas de um animal. Escolha um dos seguintes animais. Deixa eu ver. Cadê? Ó, a gente pode virar um Gorila. Legal. Mais 4 na manobra de combate. Um Macaco. Um Guaxinim. Ou um Raptor. Aí, ó. Raptor pra gente combater de frente. Interessante. Convocar Animal Nível 2. E Pele de Árvore. A gente pode dar auxílio. Ritmo da Natureza. Ó, cada vez que a criatura atinge com sucesso um adversário com ataque natural, seria a nossa companhia, nosso animal. Excelente pra ele. Cada hit consecutivo contra o mesmo adversário trata... Um dano extra, igual ao número de hits consecutivos anteriores que você fez, contra esse adversário, nesse turno. Esse dano é multiplicado em um acerto crítico. Hum, não sei se eu curti muito. Imobilizar Animal... Imobilizar Animal... Chamado das Pedras. Uma chuva de sujeiro e cascalho. Em uma área, né? 2 D6. Dano esmagador. Peraí. Cobre o solo. Tornando o terreno difícil na área. Só isso. Hum... Imobilizar Animal. Por enquanto não. Pega esse aqui. Esse aqui eu curti. Você, meu bem. Aterrorizar. Eu acho que é interessante. Auxílio não. Imobilizar Pessoa. Pode ser. Força do Touro. Magia do Espírito, né? Restauração menor. Por enquanto não. Resistência do Urso. Aumenta a Constituição. E o Forte Field, né? E aí, galera? Proteção contra alinhamento geral. É todo mundo? A gente pode colocar o contra o mal. E é geral? Vai valer a pena. Né? Então tá aí. Por enquanto é isso, galera. Salva. Só que aí eu vou ter que descansar pra pegar, né? Claro. Pega aqui. Pega aqui. Magia. Nossa, quanta coisa. Lixo pra vender, né? Peraí. Esse aqui é qual? Esse aqui é qual? Composto? Sem? É, sem dá pra vender. Tem um barril aqui. Só pega mais um combate? Peraí. Ó. Olha. Top. Percepção. E quem descobriu foi a Camélia. Teste. Dificuldade foi... 17. Tem mais inimigo? Será que... Pra cá? Tem. Tem. Esse novo sistema do mapa ficou muito bom, né, galera? Aí, ó. Você pode girar a câmera, mano. Opa, opa, opa. É um mago ali, hein? Peraí. Tem um... Tá aquele primeiro. Acho que dá aqui. Nossa, 10, mano? Nossa. É um Orc, né? O Orc tem uma habilidade... Que mesmo se ele morrer... A vida dele chega a zero... Ele fica mais um turno de pé. Qual seria essa habilidade? Se eu não me engano, é essa... É... Ferocidade Orc? É essa mesmo, ó. Quando o meio Orc é trazido abaixo de zero... Hit Points, mas não morto... Ele pode lutar por mais um turno. Legal, né? Saudade dessa magia do Meiji, hein? Mirror e Meiji. Caramba, hein, galera? Que pena. Meu Meiji ficou lá no Kingmaker. Caramba, viu? Opa, tem alguma coisa ali... Cruzado e tal. Cuidado. Peraí, tem mais coisa aqui. Peraí, peraí. Ela está vestida de trapos... Que mal cobrem as cicatrizes... Em seu corpo. A garota é uma mendiga. Um corvo negro voa em círculos... Agitados acima de sua cabeça. Como assim? Vai matar ela? Amber. É... Que bonita. Você acha que isso vai ajudar? Você não precisa justificar você mesmo para mim. Só faça o que você decidiu fazer. É... É... Ah, entendi. Ah, entendi. Não, não. Conhecimento e religião. A gente passa. Não. Hum... Isso é ridículo. Sim. Diplomacia. Mais chance. Intimidar. Quem te disse para fazer isso? Isso soa como o trabalho dos cultistas para mim. Passei. Ai, mano, que bom. Ah, legal. Legal. Não é você? Você não pode... Por favor, não lutem. Todos vocês são boas pessoas. Defendentes da cidade. Você apenas fez um erro. A garota está defendendo as pessoas que queriam se matar ela. Ela é uma santa. Ou uma louca. Ordeiro. Espera aí. Ok. Estranho, não é? Estranho, não é? Estranho, não é? Mas você não deveria ouvir para mim. Eu não acho que você é uma garota comum. E aquele crubo que você tem lá? Não é comum. Não. Não seja bobo. Eu sou muito comum. Fuligem? Sério? Apenas para mim. Ah, tá. Muitas coisas. Eu não sei o que eu faço sem ela. Ahn... Você poderia ser útil ao lutar contra demônios. Eu seria capaz de protegê-la contra os soldados. Pode ser. Mendigo sujo? Nossa. Mano. Ela veio. Ela é o quê? Sério? É uma bruxa. Tá. Peguei uma bruxa aí, ó. E eu queria jogar de bruxa. Que top, moleque. Peraí. Enegrecido. Mão flamejante. Olha, de bruxa. Eu não sei como que joga, hein, galera. Não tenho nem noção. Da habilidade. Parte marcial. Elfo. Ateu. Ok. Investida. Órfão. Órfão. Suas armãos e antebraços são enrugados. Como se você tivesse mergulhado em um fogo ardente. E sua pele fina... E sua pele fina... É sensível ao toque. Bem... Ela é tipo um mago... De linha de trás. Certo? Órma simples. Tiro a queima-roupa. Tiro preciso. Ok. Maldição. A bruxa pode tornar seus inimigos vulneráveis à energia. Tá. Tipo assim, a bruxa é parecida com o xamã, pelo que eu tô vendo aqui. Não é? Aí, galera. Tá, a gente vai ver mais sobre ela na próxima gameplay, certo? Mas fiquei muito feliz de pegar, mano. Legal, hein? E se eu não tivesse vindo aqui, o que aconteceria? Já era? Né? Bem, isso aí, então. Vou encerrar o vídeo mais uma vez. Se tornem membro, que ajuda muito o meu canal. E eu agradeço. Deixem um gostei. E até o próximo. Valeu! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto